Foda-se caralho Foda-se o contas e o caralho Foda-se o peda pontinha pra cima tá a dormir o caralho Ô cobra acorda lá caralho então Então caralho eu tô ferido contigo meu nigga cobra O bota deu a dica que abandonaste o Bulls nas obras Agora eu sou fumado todo dia é isso que fazes Já tinha te avisado num querer te ver com os rapazes Mas tu és cabeça dura entrar num lado e sem nós Continuas armado e bandido e ainda acabas morto A cota diz que toda tua roupa cheira chamó Que outro dia encontrou no teu bolso meia de pó E já não basta ela ter um filho no chile em droga Agora também recebe cartas tuas da bongó E quando eu falo contigo tu calas nem um pico A mãe não anda por lipa a te sustentar seu vadido Estás armado e embandido mas bandido sou eu Ter que te sustentar desde que o pai morreu Vem conta vem problema vem tudo eu resolvo Agora o meu maior problema é o meu irmão mais novo Música assim atua este é um homem bandido, mundo dominado põe dinheiro tudo aquilo está arrangadito, deixa fuma bebe sunha vamo com a perda, na cada jogada os dinheiros estão primeiro lá, pro problema sério inimigo escolher o ler o lá, tem que percebem, geração é diferente, quem diz que destino pereçem, ruas de caçã merecem, mas não compreendem como ofendem, se bem pandírio está na sangue, consegui-se, mas não está vivendo mesmo realidade, não estou me deixando põe dia, deixando-me escada dia, não sabe como é que eu não te derrotei, escordei de street, não sabe de, busa mãe de caimbra, antes que eu era gangsta, gosto de buscar de um saco, não concedi um papo, comércio de irmão mas beijo Now, the paint is peeling, now, and when the chips are down, now, you kinda lose all feeling, now, your head goes round and round Now, the paint is peeling, now, and when the chips are down, now, you kinda lose all feeling, now, your head goes round and round Epá, o Jato já te avisei que essa merda aqui em casa não é pra continuar, boi Eu to fardo dessa merda, a cota tô chegando a vida Não, não tinha que perceber, mano, onde é o caralho, então foda-se, deixa nessa merda e deixa que eu fizer o caralho Então, quem manda nessa merda e a cota tá doente, caralho Quem manda nessa merda e a cota tá doente, caralho Foda-se então, então, Jato avisei pra parar com essa merda, caralho Então, foi a última vez, caralho É a última vez, caralho Foda-se só, então te avisar, boi, é melhor ficar quieto Foda-se só, bora tá doente E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho